Vamos de carne dessa vez, e essa é a manta equipável, principalmente porque temos o draw A gente precisa comprar terrenos que não sejam isso né, pra poder desenvolver nosso jogo Vamos lá, o deck colabora dessa vez hein, o oponente está de 5 cores e nós estamos de 0 cores Bem interessante essa partida, se não for um deck cheio de planinautas né, tudo bem O que que esse deck de carne faz? É rampa, baixa artefatos, transforma eles em bichos com a habilidade do carne E parte pro ataque, ficou legal, terreno, então vamos baixar o terreno e passar Segundo terreno vai ser Mish Ring Network, porque isso aqui é uma bateria de mana né Vai juntando marcador até você poder gastar alguma coisa Aí, baixamos a bateria de mana, vamos colocar um counter aqui e passar É legal esse deck, vou chegar na terceira mana e ainda não tem nada pra fazer Tem umas coisas de 3 manas boas aqui, tem pedra de mana também Isso aqui é interessante né, 7 manas e anula uma mágica, uma habilidade que visa uma permanente minha E eu posso jogar sem pagar nada, se visa um dos Eudrazes que tem aqui Vamos ver o que o oponente faz, ele tá cheio de dual land aí Então é um deck de 5 manas mesmo, 5 cores mesmo, que não sei, deve ter planinautas Rampou né, também, pode ter planinautas, pode ter algum combo 5 cores permite vários combos né Continua rampando, pode ser um deck de planinautas Horda de noções, por enquanto não vi nenhum elemental É, baixar isso aqui, não tem nada de 3 manas, então vamos pegar um storage counter aqui E passar Ele já chegou numa mana de cada cor, não? Ah não, ele não tem preta e vermelha separadas, estão juntas aqui Vamos ver Se ele jogar uma que gera preta ou vermelha, ele consegue baixar a horda de noções Ok, gerou bunch Será que ele tá tentando baixar a horda mesmo? 5-5, vigilância, atropela, ímpeto 4 manas, baixo magos do disco Ok, destruiu artefato, criatura e encantamento Ai que chato Não destrói planinauta É bom lembrar disso Então É bem possível que esse cara nos atrapalhe É Tá, a melhor coisa que eu posso fazer nesse turno aqui é continuar pondo o marcador aqui Não tem muito o que fazer Eu preciso comprar mais um terreno Se eu não comprar terreno, o jeito vai ser jogar a Lotus Se bem que é muito arriscado gastar todos os marcadores pra jogar a Lotus Aí comprei terreno, que bom Ah, se eu jogar isso aqui ele não vai ter escapatório, né? Ele vai precisar usar o magos do disco, senão eu destruo o magos do disco Eu posso jogar com isso aqui também Hum Uma, duas Acho que a melhor coisa é jogar o nosso O nosso duplicante Vamos de duplicante Eu quero começar a jogar Lotus Engalanada e as outras coisas que custam 9, mana, 6, 7 Ué, será que ele tem counter? Não Então vamos jogar isso aqui Vai continuar sendo uma 2, 4 Sim, eu quero usar a habilidade E eu passo Vamos passar É o que o oponente faz de resposta Será que ele tem várias cóleras, coisas assim Decks de pleninauta normalmente convém, né? Usar cóleras Ele tem duas fontes brancas, inclusive Usou isso aqui, destrói artefato e dá 2 de dano Que legal, turn escape Legal O deck dele é justo por enquanto, eu gosto de ver decks justos É, tá Bom, ele destruiu um artefato que não vale nada Que bom Quatro manas Cinco Baixar Lotus Vou virar isso aqui, baixar isso E vou colocar um marcador aqui Vou colocar um marcador aqui Pronto Baixei duas pedras de mana esse turno Nada demais É bom eu usar isso aqui também, enquanto eu tenho marcadores Porque eu tô sentindo que um deck assim, cheio de respostas, né? Logo logo vai ter uma carta que destrói terra Isso é preocupante Vou tomar 2 Olha, ele pegou uma fonte preta Já pode baixar uma carta que custa 5 humanos Soul of New Phyrexia Isso aqui é legal Isso aqui é legal Isso aqui é legal Isso aqui é legal Bem legal, na verdade Eu tenho até uma forma de proteger E eu tenho carne também Isso aqui é interessante pra eu buscar um Cozilek, né? Não tem nada aqui que me dá vantagem de carta Isso aqui vai pôr uma criatura no topo Talvez então a melhor coisa seja baixar o carne Isso e isso Não, pera aí Undo, undo Eu consigo baixar o carne e animar isso aqui E atacar com isso aqui Consigo sim Tá, tá 5 humanos, baixo isso Cast Ele vai bloquear com certeza Não tem problema Eu posso também pagar 5 humanos pra fazer alguma outra coisa Não tem nada que eu quero fazer Não Então Vamos Analisar isso aqui E vamos atacar Vamos lá o oponente Ele vai bloquear, vai comprar uma carta Mas não Não tem como escapar disso, né? Eu não vou Cometer o exagero de Reviver O meu duplicante Com o artesão de Cozilek Só pra remover isso aqui E tirar o draw dele Não convém Ele já Ainda tem muita carta na mão Eu Antecipo Uma cólera Chegando Vamos ver Existe um certo risco Não tem que ficar animando A Lotus Porque ele pode Eventualmente comprar um removal de uma morna Olha Destruiu o terreno Eu bem que pressenti isso Mas não tinha o que fazer Tudo bem que pressenti ele destruindo um terreno Bem desagradável, né? Coloquei 4 marcadores no meu mage ring E ele vai lá e destrói Tudo bem Pelo menos eu ainda tenho a Lotus Baixo o desvirado Chegou 2, 3 Propaganda Tem que pagar mana pra atacá-lo Tudo bem Olha só o que temos aqui Isso Uma Vamos? Uma, duas Não? Ah, não tem terreno É verdade Tô viajando Uma, duas Cinco Três Quatro Tá Baixo isso Ah Tenho 6 manas disponíveis Acho que tá na hora de baixar isso aqui Vamos baixar o dragãozinho Ver se a gente destrói duas cartas dele Se ele quiser dar uma cólera na gente Tudo bem Precisa comprar terreno Ah, não tenho como pagar É mesmo Vamos passar Vamos ver o que ele faz Eu tenho acesso a Três, seis, sete, oito, nove, dez Até que tem bastante mana Dá pra baixar um Cozilek Mas antes Eu tenho que Zerar essa mão Vou até tirar o auto-use Porque talvez eu queira Ok, colegas de deus Tudo bem Uma maneira de trazer o dragãozinho de volta pro jogo É o artesão de Cozilek E eu posso castar ele exatamente agora E ainda eu posso Ajudar a protegê-lo Tudo bem Vou tomar cinco agora Não tem problema Ou eu posso exilar o bicho dele Pra quem não sabe o que isso aqui faz Vou aumentar agora Quem quiser pause e dar uma olhada Apagando nove manas Reviver nosso amiguinho aqui Opa Vamos escolher o nosso Hellkite Não vou escolher o duplicante não Porque isso aqui bloqueia o Hellkite Ou a horda de noções E eu vou passar É um outro motivo pra não Trazer o duplicante Que eu tenho o removal pro commander dele aqui Agora eu tô com isso aqui na mão Ele provavelmente vai tentar destruir o meu artesão Com alguma mágica que dá alvo Um spot removal Se não tiver spot removal Nós podemos começar a brincar Propagando ataque Eu não gosto de aniquilador Se ele não tiver Algum Alguma resposta Ele vai perder os 2 permanentes Mas depois de ter destruído o meu Miji Ring Ele merece Ele não tirou só isso aqui Que tava com quatro marcadores Ele tirou mais duas manas Que eu tinha acesso Que eu meio que exiquei esse jogo Enquanto ele rampava Então eu aceito que ele realmente merece Se ele tá atacando Ele deve ter um Mass Removal Vamos bloquear Com o nosso amigo Sim Mas não tem problema Não tem crise O bicho dele morre Ok Eu espero o segundo Mas eu removo o dele Olha lá Seis... Quatro... Cinco... Hum? Ué? Deve virar isso aqui Ou isso Uma segunda branca O que que ele vai fazer? Tá pensando Pensando Ok Ele vai voltar isso Tudo bem Agora ele vai castar Carta até removida né Ele retorna uma permanente De cada cor Tudo bem É... Não tem o que fazer aqui Não tem como anular isso né Tá bom É... Nossa vez então Então ainda temos muito terreno Então vamos continuar Zerando nossa mão aqui Castar isso aqui primeiro Uma, duas, três, quatro, cinco, seis E castar isso aqui agora Sim Vamos usar essa habilidade Sim É... É... Pra pegar o Kozilek Que enche a nossa mão Dá pra pegar outras coisas né Dá pra pegar o Lamog aqui Que... Destruir uma permanente Dá pra pegar esse Karik também Não enche a mão Mas é interessante Dá pra pegar o gole metrário Mas eu gosto do Kozilek Ele de qualquer forma Vai encher nossa mão até sete cartas Vamos passar o turno E aguardar Lembrando que isso aqui faz né Seis seis atropela Só isso Mas eu posso pagar cinco manos Pra deixar tudo indestrutível Então tudo vai ter Minha que uma proteção Contra as cóleras dele E se isso aqui tiver no cemitério Eu também posso usar habilidade né Isso aqui é uma cinco cinco normal Só que a primeira criatura Que eu casto todo turno Custa dois a menos Isso aqui lembrando É... Anula a mágica Que visa um bicho meu E... É... Custa menos Se visar um bicho Que tem poder Sete ou mais Então não dá pra ser usado Em nenhuma dessas aqui não Vai ser usado Pra anular alguma coisa Contra o Kozilek Por exemplo né Isso aqui também Tá offline atualmente Porque eu preciso de um bicho na mão Mas o oponente não tem bicho Então não tem porque ficar guardando né A melhor forma de utilizar minha mana No turno passado Foi fazendo isso aqui Eu poderia até baixar o carne Pra tentar continuar pescando removal dele Quem sabe até atacar né Com o dinamo isso aqui Mas... Eu acho que isso aqui avança bastante Nosso plano de jogo Que tem onze de dano na mesa Ele tem vinte e seis de vida Cinco na mão O bicho dele Já morreu uma vez Vamos lá Tá com cinco na mão E tá pensando E não tá numa... Daquela situação de que Ah eu vou tomar dano dos dois bichos E vou morrer Não Mas se ele deixar esses dois bichos vivos Se o deck dele é muito baseado em cóleras Assim Eu sempre vou deixar cinco manos destapadas né Então ele vai tá numa situação bem complicada Ele vai ter que baixar bichos maiores do que esses E ele sabe que eu vou ter um Cozilek na mão também Mas ainda não sei do que se trata esse deck Tem toda a cara de um deck de plano em alta aqui Com tudo que ele tem jogado Mas ele só mostrou basicamente ramp e uma cólera e outra coisa E desistiu Ele não falou nada né Simplesmente desistiu Então acho que... Dá pra contar como vitória né Depois de resistir a sacanagem de ele ter destruído o nosso terreno Bom é isso Até a próxima